Why am I down? Beyond, I'm beyond, I'm beyond, why am I down? Olá, amados! Tudo bem com vocês? Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal. E hoje a gente tem algo muito especial para quem está sempre querendo buscar aqueles agudinhos perfeitos. Então, vamos para um exercício que fortaleça essa região. Porque se você canta e você está colocando a voz com aquele esforço danado, todo aqui no gutural, a veia está até assim, sabe, saltada aqui do lado. Não, gente, está errada, porque você tem que aprender a usar os registros. Existe um vídeo anterior que está te ensinando e te ajudando a trabalhar os registros com um exercício específico para isso. Hoje, nós vamos trabalhar esse lado mais agudo da voz para fortalecer. Então, quando você canta e fala assim, ah, eu não gosto de ir para a voz de cabeça, porque ela é tão fraquinha, ela é fraquinha porque ela não foi trabalhada o suficiente. É a mesma coisa que você chega na academia e só faz braço. Braço, 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 braço. Gente, as pernas vão ficar um gambito, vai ficar com perna de frango, né? Então, você tem que trabalhar tudo. Então, nós temos que fortalecer também essa região de médios e agudos. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, presta atenção nesse exercício. Ele começa de um jeito e depois, um pouco para frente, vai mudar. Então, nós vamos começar aqui num Fá... Fá dois. Isso. Nós vamos fazer ui, 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 ui. Vamos usar esse fonema. E bem fechadinho, ó. Mix e cabeça. Eu vou até o próximo Fá. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Vi, ui, 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 ui. Agora, nesse próximo Fá, no Fá 3, que é essa sequência, nós vamos fazer em estacato e vamos fazer de uma forma diferente, que vai ser como se fosse um RU, RU, não RU, RU, mais raspadinho, RU. Nós vamos fazer desse jeito, só que mais lento e a gente vai empurrar a barriga cada vez que a gente fizer a notinha. Então, RU, 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 RU. Vou fazer mais lento. Vou fazer mais lento. Vou fazer mais lento. Tem que empurrar mesmo, senão não sai, gente. Meninas, vai lá! Meninas, vai lá! Meninas, vai lá! Último. Então, cada um vai no seu limite. O importante é começar a fortalecer isso. Vocês podem fazer isso aqui também, ó. Pode ser tudo também. Música 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 Tá? Então, a gente fez Fá 2, Fá 3, Fá 4, até um Fá 5. Então, esse é um exercício ótimo que vocês podem fazer também pra ir empurrando a voz pra cima, tá? Bom, por enquanto é isso, gente. Se eu tiver algumas outras dicas pra fortalecer ainda mais essas notas agudinhas, eu pode ter certeza que eu volto aqui. Mas então, meninos, eu comecei nesse Fá 2, porque é a provável região onde começa na mix ou na voz de cabeça aí pra vocês. Enfim, daqui pra frente é que a coisa vai ficando mais agudinha, tá bom? E as meninas que quiserem ir além, fiquem à vontade. Eu não sou soprano, então eu vou até esse Fá 5, mas eu pego um grave aqui no... Num Fá 1. Quando eu acordo, eu tô num Fá 1. Uma, duas, três, quatro. Tem quatro oitavinhas. Quanto mais eu trabalho minha voz, melhor ela fica. E eu não sou jovenzinha. Então, gente, essa coisa de que a voz envelhece... Digamos. Beijo, gente. Enfim, é isso. Não vou ficar falando, falando, falando demais. Vocês sabem onde me encontrar. Instagram, Facebook, Iara Negrete. Ou aqui no canal. Compartilhem, deem like. Enfim, fiquem à vontade também pra deixar comentários e sugestões, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.